E voltando com mais um vídeo aqui do curso gratuito do PFSense. No último vídeo eu mostrei para você como configurar, fazer as configurações básicas do protocolo SNNP. Lógico, depois eu vou subir um sistema de monitoramento, vou obter os dados das interfaces, do tráfego de rede do nosso PFSense e gerar os gráficos e os monitoramentos. Agora eu vou fazer uma configuração para você poder acessar o seu servidor remoto, externo, se você precisar fazer alguma manutenção, algum suporte em uma rede onde você não consegue ainda, você não consegue estar fisicamente na empresa. E você tem que acessar o Firewall para fazer essas configurações, monitoramento ou fazer um reboot do equipamento. Vamos lá então pessoal, já vou abrir aqui o meu projeto no GitHub, que é o meu projeto github.com.br. Não esqueça, para ajudar o meu projeto, vai aparecer um botão aqui do lado esquerdo, seguir. Só seguir aqui o meu projeto ajuda bastante aqui no GitHub. Vamos lá, vou acessar aqui os meus repositórios e apenas um detalhe muito importante, o repositório desse curso é o PFSense. Vou acessar aqui também o diretório de toda a documentação técnica, que é o PFSense 2.6+. Um detalhe que eu ia falar é que no vídeo da configuração do protocolo SNNP, eu mudei aqui a numeração, tinha falado lá a etapa 014, só que agora eu mudei para a etapa 013. Então esse vídeo vai ser na etapa 014. Vou acessar a minha documentação técnica e um detalhe importante, sempre eu deixo bem documentado todos os procedimentos que você vai utilizar aí na configuração do seu firewall e também nesse vídeo. Um detalhe muito importante é que hoje eu já vou fazer uma configuração básica das regras de firewall. Lógico, depois eu vou ter um vídeo só de firewall, tanto da interface UAN como na LAN. Nesse daqui eu vou fazer uma configuração básica na UAN. Já deixei bem documentado aqui todos os procedimentos para você acessar remotamente o seu firewall, agora do lado externo. Apenas um detalhe muito importante. Nesse vídeo eu vou mostrar alguns recursos que a própria comunidade do PFSense e também o NetGate recomenda não fazer. Robson, por que você vai executar isso? Em alguns cenários pequenos, você vai acessar o seu firewall externamente para fazer um suporte, uma manutenção de uma rede pequena ali é bem tranquilo. Já em redes maiores, de médio a grande porte, tem várias regras de segurança. Não quer dizer que a empresa pequena não tenha. Tudo bem? Mas você consegue acessar o seu firewall sem, por exemplo, fechar uma VPN ou um túnel VPN, que eu devo mostrar isso num vídeo futuro, para acessar tanto o ambiente GAI, o ambiente web, como principalmente o SSH e o console para fazer alguma manutenção. Então vamos lá. Vou executar aqui alguns procedimentos no meu firewall. Então para isso, já vou abrir novamente aqui o meu firewall. Vou utilizar o protocolo HTTPS, já está seguro. Estou usando o meu CNAME, que é o firewall.pti.intra, né? E vamos se logar com o meu usuário, javaamonde. Olha uma coisa interessante. Já estou usando o protocolo HTTPS, que é seguro, criptografado nas comunicações. Não uso mais o usuário admin, agora tenho um usuário para acesso ao meu firewall. Vamos lá. Como que eu vou liberar esse acesso externo, para você fazer uma manutenção externa aí no seu firewall? Primeiro procedimento. Então vamos lá. É recomendado depois você mudar a porta do HTTPS. Por padrão, trabalha aqui na porta 443, que já é o padrão, mas é indicado para subir o nível mais de segurança, mudar essa porta. Então vou utilizar aqui a porta 10443. Então vamos lá. Vou acessar aqui, sistema, avançado, e na configuração do HTTPS, lembre-se que eu já configurei o HTTPS. Qualquer dúvida, vou deixar o card aqui em cima e na descrição desse vídeo, o link para você gerar a unidade certificadora raiz e configurar um certificado para habilitar no seu firewall. Então já habilitei e já está aqui. Só que a porta eu vou mudar. A porta padrão HTTPS é 443, só que eu vou trabalhar na porta 10443. Beleza? Legal. Outra coisa, voltando aqui nas documentações. Eu também vou alterar a porta do serviço do SSH. A porta padrão é a 22. Todo mundo já conhece. Vou trabalhar com a porta 10222, se tornando até mais seguro, tanto interno como externo. Então vamos lá. Vamos descendo aqui de novo nas configurações avançadas. Vamos descer até a configuração aqui do Shell. Lembre-se que eu também já gerei um certificado SSH para o meu usuário. Ele está bem seguro. Mas vamos lá. Vamos mudar agora a porta padrão de 22 para a porta 10222. Beleza? Vamos lá para o final e vou salvar essas configurações. O que vai acontecer agora? Agora, para eu acessar o meu firewall, daqui 20 segundos ele vai mudar a URL. Agora eu preciso colocar a porta. Isso daqui é legal porque vai trazer uma segurança ainda maior de acesso ao seu firewall. Tanto interno como principalmente externo. Daqui 20 segundos ele não vai redirecionar. Geralmente ele não consegue redirecionar para essa nova porta. Aí o acesso vai cair, vai dar um erro. Só que a gente vai lá e digita agora a porta. Que vai ser sempre a porta 10443. Tanto no endereço IP como no CNAME. Que você já está utilizando aí no seu firewall. Então vou aguardar aqui 20 segundos. Já até passou já 20 segundos. Repare que ele não voltou. Só que aqui em cima na minha URL. Eu vou tirar essa página. Tudo bem? E vou digitar 2.10443 e ENTER. Beleza? Vamos lá para ele acessar aqui o meu firewall. Repare que ele já acessou o meu firewall. Agora na porta aqui 10443. Se tornando até mais seguro. Vamos lá então. Continuando. Próxima etapa. Uma coisa importante. Se você vai monitorar o seu firewall. Por padrão ele não permite você fazer um ping na interface UAN. Ou todas as interfaces UAN. Só na interface LAN. Então vamos fazer um teste aqui. Primeiro. Vou voltar aqui no meu firewall. Opa. Tirei daqui. Vamos voltar aqui. A minha interface UAN nesse exato momento. Como eu estou configurando na minha rede local. Meu endereço IP é 192.168.0.120. Vou vir na minha máquina física. Aqui no meu mint que eu estou gravando o vídeo. Então vamos lá. Vou abrir aqui o meu terminal. Beleza? Só maximizar aqui bonitinho. E o meu endereço IP da minha máquina. Nesse exato momento. Só subindo aqui. É 192.168.0.117. Então vou tentar pingar. Fazer um ping lá na interface UAN. Como se fosse um endereço público. Aqui da minha interface. Do meu próprio firewall. E ver se ele vai responder. Que é 192.168.0.120. E enter. Repare que ele bloqueia. Ele já está negando todas as comunicações ICMP. Aqui do meu firewall. Então ele não deixa pingar. Mas beleza. Deixa ele pingando aqui. Legal. E vamos lá. O que eu vou fazer? Primeira etapa. Eu vou liberar o protocolo ICMP na interface UAN. Isso daqui é legal. Por quê? Imagine se eu estou prestando serviço para um cliente remoto. Eu dou um ping na interface para ver se ela está respondendo. Beleza. Vamos lá então. Como que eu vou fazer essa configuração. Aqui entra a primeira regrinha simples de firewall. Então vou vir aqui em firewall. E vou vir em regras. Legal. Onde que eu vou aplicar essa regra? Na regra na interface UAN. Repare que não tem nenhuma regra aqui. Por padrão eu vou adicionar essa regra para cima ou para baixo. Tanto faz. Porque é a primeira regra que eu vou criar. Legal. Então vamos lá. Vamos fazer a criação dessa regra. Primeiro. A regra vai ser a ação do tipo permitir. Que é passar. Permitir. Posso bloquear ou rejeitar. Essa regra não vai estar desativada. Eu vou utilizar ela. E vai ser na minha interface UAN que eu vou aplicar essa regra. O endereço. Posso trabalhar aqui com o endereço IPv4 ou IPv6 ou IPv4 ou IPv6. No meu caso vai ser somente IPv4. Só que agora é o protocolo. O protocolo por padrão é o TCP. Só que o ICMP é o protocolo utilizado pelo PING. Então vou liberar apenas o protocolo ICMP. O protocolo ICMP tem vários subtítulos. Subtypes dele aqui para você configurar. No PING basicamente você só precisa de dois. Então vamos descer aqui que eu preciso apenas do ECHO REPLY e do ECHO REQUEST. Para ele poder mandar o PING e depois responder aqui com OK. Então apenas esses dois aqui. Vamos lá. Agora o SOURCE. O SOURCE eu vou colocar de qualquer origem. Imagine que eu estou vindo aqui da minha rede local, da minha casa e meu cliente está lá na Bahia. Então pode ser de qualquer rede, de onde, de qualquer origem, de qualquer endereço IP vai pingar a minha interface. Só que agora o destino não vai ser para todas. Vai ser especificamente para o endereço IP da minha interface UAN. Só vou liberar essa opção. Outra coisa muito importante é habilitar os logs para ele poder logar todas essas regras de firewall. E uma descrição, vou colocar aqui uma descrição bonitinha, né? Vou colocar aqui, ó, liberação do protocolo ICMP na interface UAN, né? Beleza, legal. As configurações avançadas nesse primeiro momento não precisa. E salvar, pronto. Um detalhe importante, sempre que você aplica uma regra de firewall na interface, você tem que aplicar ela depois às mudanças. Pronto, muito legal. Então já está aqui, ó, permitindo. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó, na minha rede local se está pingando. Olha, já começou a pingar agora a minha interface. Então agora eu consigo também monitorar agora o ping na interface até para ver se a UAN está ok. Por enquanto, deixa ele pingando aí. Vamos que vamos. Beleza. Show de bola. Então as configurações já estão feitas. Uma coisa legal é colocar um separador. Então vamos lá, vou colocar um separador. Vou deixar na cor azul mesmo. Deixa eu pegar aqui apenas o meu separador. Eu tinha colocado ali um separador aqui embaixo, né? Que é as configurações aqui, ó, do separador. Vou colocar aqui, ó, liberação do acesso remoto ao WebGuy, SSH e console também aqui do meu PFSense, né? Então vou colocar ali, vou até colocar depois, ó. Coloquei console, né? Vou colocar o ping aqui também, porque eu não tinha colocado. Na minha documentação eu coloco lá também. Beleza. Legal. Então o separador é legal. Vou deixar na cor azul. Vou salvar aqui, ó. E depois que você salva, eu vou mover ele aqui para cima, tá? Opa, aí passou demais. Deixa eu só subir ali. Beleza. Aqui nesse cantinho. E depois não esqueça de salvar. Pronto. Porque aqui eu já fiz a liberação do ping. Depois eu vou liberar o console e também aí o SSH externo. Mas por enquanto já está tudo ok aqui. Beleza. Vamos lá então. Subindo nas minhas documentações. Já fiz a liberação do protocolo ICMP. Já posso monitorar agora a minha interface. Legal. E a próxima etapa eu vou liberar agora na interface One para você acessar via WebGuy. Por padrão você também não tem acesso via WebGuy externo pela interface One do seu PFSense. Dica. Não é indicado fazer isso. É legal você fechar uma VPN, fechar um túnel VPN com seu firewall e depois você acessar ele via WebGuy como se estivesse na rede local. Nesse exemplo eu estou fazendo, por exemplo, para uma empresa pequena que você nem vai ter a VPN configurado, mas você quer gerenciar aí remotamente o seu firewall. Não tem nenhum problema. Vamos lá. Lógico, mantendo a segurança do HTTPS, a porta mudada, o usuário. Tudo bonitinho até agora. Então vamos lá. Vamos liberar. Para isso eu vou voltar de novo aqui nas minhas regras de firewall. Só que agora eu vou adicionar para baixo. Então vamos lá. Beleza. Então vamos lá. Vou permitir. Não vai estar desabilitada. Vai ser na interface One. Vai ser o protocolo IPv4. Do tipo aqui também o protocolo TCP, que eu vou estar trabalhando específico para essa interface. A origem também. Então a origem vou estar trabalhando especificamente. Vindo de qualquer lugar. Continua a mesma coisa. Só que agora o destino. Vamos lá. O destino vai ser para o endereço IP da minha interface. Tudo bem? Só que agora a porta que vai se conectar. Como não tem a porta 10443, eu vou digitar aqui. 10443. Tabulador, que vai ser a porta customizada. E também 10443. Você me pergunta. Pô, Robson, por que eu tenho que digitar aqui o from e o to? Origem, destino, início ou fim. Porque quando você cria uma porta customizada, você pode criar um range de portas, né? Por exemplo, da 10.000 a 20.000. Só que aqui eu estou travando apenas numa porta só. Que é a porta 10443, né? Beleza. Vamos lá. Sempre habilito o log, né? Legal. Então vamos colocar aqui o log. Já fiz as configurações, as portas. E vou colocar aqui a liberação do HTTPS do PFSense, né? Então, legal. Salvar aqui. Configurações avançadas. Não há necessidade nesse primeiro momento. E salvar. Pronto. Legal. Nem vou aplicar porque eu já vou utilizar o outro recurso para poder acessar via SSH aqui do meu firewall. Então vamos lá. Continuando aqui na documentação. Próxima etapa, eu vou liberar agora o protocolo SSH, só que na porta 10222. Uma coisa legal é que você já pode utilizar um recurso aqui do seu firewall. Por exemplo, essa regra de firewall que eu liberei o HTTPS, que é o WebGuy, aqui do meu firewall, eu posso vir numa opção que tem um botãozinho aqui, ó, copiar e criar uma nova regra com base nessa regra. Porque aqui o que vai mudar é apenas a porta, né? Então vamos lá. Vou fazer uma cópia dela. Legal. Todas as configurações já estão tudo ok. Só vou mudar a porta, que agora é a porta 222, tabulador, e aqui muda a porta para 222, né? Então, beleza. E tab. Legal. O que vai mudar aqui também é o protocolo, deixa eu pegar a minha descrição aqui bonitinho, que é o protocolo aqui, ó, o SSH e o console também, né? Porque toda vez que você libera o SSH, você tem acesso ao console aqui do PFSense. Avançado também não precisa. E salvar. Pronto. Já tenho aqui, ó, as minhas três regras de acesso na minha porta One para acessar remotamente o meu firewall. Dica depois, né? Vamos lá, aplicar as configurações. E fechar. Pronto. Show de bola. Então as configurações já estão aqui, ó, tudo ok, tudo perfeito. Voltando aqui na minha máquina física, né? Então legal, repare que está pingando. Ctrl C e Ctrl L. Mas vamos lá. Duas coisas importantes antes de acessar remoto aqui o nosso firewall. Continuando aqui, ó, na minha documentação. Já fiz essas opções do separador, beleza? Só que aqui eu não coloquei. Deixa eu ver se eu coloquei ali embaixo. Não coloquei ali, mas já está tudo certinho nesse primeiro momento. Vamos lá. Na minha máquina local, agora eu vou tentar acessar de novo o meu firewall. Então vamos lá via SSH. Beleza? Setinha aqui para cima, até localizar ali o meu SSH, que eu já tinha digitado, né? É só pegar ele aqui, ó, no meu firewall. Só que se você tentar com SSH normal, a porta agora mudou. Não é mais a porta 22. Então você precisa indicar a porta. Ctrl C aqui. Então como que você indica a porta? Colocando SSH com a opção "-p". Agora na porta 10.222. Espaço. Aí o seu usuário, arroba o endereço IP ou o nome do seu servidor, né? E Enter. Pronto. Agora o acesso é feito. PTI, arroba 2018 e Enter. Show. Vou digitar de novo a minha senha do sudo, né? Beleza? E Enter. Pronto. Show de bola. Agora o SSH se tornou até mais seguro na sua rede, porque agora você tem que indicar a porta, né? Então legal. Show de bola. Zero e Ctrl D aqui, ó. Perfeito. Acesso via WebGuy e também via SSH. Tudo ok. Vamos lá então. Então, continuando aqui um detalhe agora importante. Vou voltar na minha máquina física. Vou abrir aqui o meu navegador, como se eu tivesse aqui na minha rede aqui em São Paulo. E agora vou tentar acessar remoto, passando o endereço IP da UAN lá do meu firewall. Só que para isso, vou digitar aqui, ó. HTTPS, dois pontos, barra, barra. O meu endereço da minha interface UAN, que é 192.168.0.120. Dois pontos, só que na porta 10443, né? E Enter. Olha uma coisa que vai acontecer. Se tiver, tudo ok. O nosso certificado do firewall, ele não foi criado, eu não criei ele para acessar remoto, né? Mas você consegue adicionar esse certificado externamente sem nenhum problema, porque é via HTTPS. Então, aqui no meu Firefox, vou vir em Avançado, legal? E vou aceitar o risco e continuar. Show! Olha que legal, já acessei remotamente o meu firewall PFSense, utilizando ali o meu endereço da interface UAN. Poderia também, por nome, se eu tivesse criado lá, por exemplo, um dinâmico, um DNS dinâmico, que eu vou mostrar depois no próximo vídeo. Mas vamos lá, vou digitar aqui o meu usuário vaamonde, né? Então, vamos lá, o meu usuário vaamonde com a minha senha PTI arroba 2018. E me logar aqui, vou até salvar ela, porque depois eu vou utilizar. E show de bola! Já tenho acesso aqui, ó, remotamente via web, né? Do meu web guy, do meu firewall. Então, por aqui eu posso administrar, configurar e gerenciar sem nenhum problema. Mas vamos lá, agora, voltando de novo para o meu terminal físico, tá? Para o meu terminal físico. Vamos tentar fazer um SSH lá no meu firewall. Então, eu vou digitar aqui, ó, SSH, só que com a opção "-p", com a porta 10222, com o meu usuário vaamonde, arroba, só que agora o endereço IP ou o nome público do seu firewall. No meu caso, 192.168.0.120. Vamos lá, enter. Ele vai pedir para trocar o fim de print. Então, vamos lá, yes e enter. Mas vamos lá, olha o que acontece. Lembre-se que o nosso firewall está seguro, né? Você tem o usuário e senha, lindo e maravilhoso, sem nenhum problema. Mas e a sua public key? Então, você não tem, por exemplo, eu na minha máquina física, eu não tenho a chave pública aqui do meu usuário lá do PFSense. Então, eu preciso exportar para cá, né? Para eu poder utilizar e conseguir fazer a conexão agora via SSH, de forma segura, né? Beleza. Vamos lá, então, continuando nesse processo. Voltando aqui, vamos lá. O que eu já fiz aqui, o acesso, ó. Já fiz o acesso via navegador Firefox ou também no Chrome, tudo ok. Também já fiz o acesso aqui, ó, via SSH. Repare que ele deu o erro, né? Então, da minha chave pública. Mas como eu fiz aqui na minha rede local, funcionou. O que eu vou executar agora? Vamos copiar a chave pública para eu poder mandar aí para o meu cliente remoto. Ou, por exemplo, fiz a chave pública lá no meu cliente, tudo normal, só que agora eu exporto para mim para eu poder acessar remotamente. Só cuidado, hein, para essas chaves não vazar. Então, vamos lá. Onde que está a chave aqui no meu Mint, na minha máquina física local, né? Então, eu vou vir aqui no meu gerenciador de arquivos, beleza? Então, eu vou colocar para cá e dar um zoom. Na minha pasta pessoal, que está aqui, ó, vamos lá. Botão direito do mouse, né? E eu vou pegar a opção de exibir arquivos ocultos. Legal. Aqui dentro tem um diretório, lembre-se que tem um diretório que ele se chama .ssh. Então, vamos lá. E o que eu preciso copiar daqui? Que são as chaves que eu estou utilizando lá do meu usuário, que é o vaamond, né? Então, eu preciso copiar a minha chave pública e privada que eu tenho aqui. Esse vaamond que está aqui é do meu Ubuntu Server. Esse PFCense que está aqui é do meu usuário Admin. Só que eu fiz a criação dessas duas chaves que estão aqui, a pública e a privada, né? Eu poderia levar somente a privada, mas posso levar as duas, não tem nenhum problema. Então, eu vou colocar aqui, ó, CTRL C aqui e vou copiar aqui para os meus documentos essas chaves. Uma dica, você também pode anexar ela, criptografar ela, colocar num arquivo zipado, mandar por e-mail, mandar para a pessoa, depois ele vai descompactar, digitar a senha e copiar para a localização. Só não deixa ela do jeito público, né? Para todo mundo pegar, porque senão vai invadir o seu servidor. Legal? Então, para isso, eu vou fazer um procedimento aqui simples. Vou pegar aqui o meu desktop, só vou colocar aqui do lado, tudo bem? Opa, fugiu a minha telinha e voltei aqui de novo. Legal. E o que eu vou fazer? Vou minimizar aqui o meu navegador, vou abrir aqui as minhas pastas pessoais, né? Agora da minha máquina física, tá? Estou aqui na minha máquina física. Vou colocar para cá, legal, vou vir aqui nas minhas pastas pessoais, botão direito a exibir arquivos ocultos e vou lá no meu diretório SSH, que já está aqui. Então, como eu estou aqui com o próprio VirtualBox, eu instalei e configurei também os convidados do VirtualBox, eu vou selecionar essas duas chaves e copiar elas para cá. Então, ele já vai copiar aqui para o meu desktop, no meu diretório padrão. Você também poderia mandar por e-mail, copiar, qualquer coisa que você achasse que fosse melhor. Beleza? Vou fechar aqui. Vamos voltar, maximizar aqui todo o recurso, minimizar e beleza. Vamos lá, então. Continuando. Vou acessar agora, de novo, na minha máquina física, tá? Então, vamos lá. Setinha para cima. Lembrando, como eu copiei agora a minha chave pública e privada para o meu diretório padrão, aqui do meu Mint, na minha máquina, que é o meu hospedeiro. Vou tentar se conectar agora de novo. E Enter. Repare que ele já pediu a senha. Legal? Então, vamos lá. PTI, arroba 2018. Enter. Já pediu a senha do sudo. E vamos lá. E Enter. Show de bola. Agora, acessei via SSH e o meu console, com a minha chave pública e privada, que foi gerada lá no meu cliente, ele mandou para mim. Agora, me conectei, utilizei a mesma chave para poder se conectar remotamente aqui no meu firewall. Agora, show de bola. Acesso total externo do meu firewall para monitorar, tanto pingar e também configurar ele e acessar ele. Poderia também fazer uma regra de liberação do SNNP, caso eu precisasse monitorar as interfaces, mas não há necessidade. Vamos lá. Zero para sair daqui e Ctrl D. Pronto. Show de bola. Vou digitar aqui, Exit também. Que foi esse procedimento que eu executei aqui. Show. Pronto, pessoal. Todas as configurações agora de acesso remoto, aqui do meu firewall, foi executado com sucesso. Então, vamos dar só uma olhadinha aqui para concluir. Eu não devo ter colocado, porque eu estou gerando aqui os logs do ICMP, todos os tráfegos. Aqui, vamos ver aqui o tráfego do SSH. Vou clicar nele aqui, porque ele também já libera para mim. Deixa eu ver se está ali. Salvo certinho. Opa, beleza. Está tudo ok. Então, já está sendo logado aqui todas as informações. Deixa eu só atualizar aqui a minha página. Beleza. Só reenviar. Legal, por quê? Aí, eu já tenho aqui a quantidade de tráfego que passou nessa interface que foi validada com SSH. Se eu clicar aqui, aí eu posso ver os status aqui de todos os logs. Tudo o que aconteceu, uma conexão externa aqui na minha interface UAN. Eu não tinha colocado aqui também o diagnóstico, todas as conexões. Depois, eu coloco lá. Outra coisa para finalizar também são os logs. Então, vamos dar uma olhadinha aqui em autenticação. Uma coisa importante, repare que aqui, não tinha colocado, mas vou colocar lá. Autenticação aqui da minha interface com o meu usuário no SSH. Também já foi feito com sucesso. O sudo também foi feito. O sguard aqui no SSH. Tudo bem? Que eu tentei fazer uma conexão e ele não conseguiu. Então, ele tinha bloqueado. Uma coisa importante aqui. Muito importante. O acesso do usuário vai a monte partindo do endereço 192.680.117, que é o endereço IP externo. Então, por aqui eu já posso verificar tudo o que aconteceu. Outra coisa é nos firewalls. Então, as regras de firewall. Tudo o que está acontecendo aqui nas minhas interfaces bloqueadas. Também na interface UAN. Tudo o que foi bloqueado das minhas interfaces. Deixa eu ver se só tem aqui o IGMP, que ele tinha sido bloqueado. Ali, beleza, beleza, beleza. E legal. Show de bola. Aqui é na parte dinâmica. Se eu estivesse monitorando, pingando ou acessando o UDP. Tudo certinho. Então, aqui eu já tenho as configurações de sumário aqui também. Eu não coloquei, mas eu vou colocar em umas regras de firewall. Que é tudo o que aconteceu aqui, os gráficos, né? Mas já está aqui, tudo ok. Tudo normal. Vou vir aqui na minha parte de sistema também, nos logs, né? Então, já fui desconectado ali, no SSH. Tudo certinho. Então, agora eu consigo monitorar tudo o que está acontecendo aqui no meu firewall, né? Uma coisa legal. Consigo dar todo o suporte remoto. Agora, para uma empresa pequena. Numa empresa de médio para grande porte, Aí sim, eu recomendo utilizar, por exemplo, uma VPN. Você fechar uma VPN com seu firewall. E aí sim, acessar via WebGuy, via console, via SSH. Mas caso você precisa fazer essas configurações, não tem nenhum problema mantendo as seguranças básicas do seu firewall. Beleza? Show de bola. Mais uma configuração aqui executada com sucesso. E para finalizar, vou acessar aqui o meu canal no YouTube, né? Deixa eu ver aqui meus vídeos. Beleza? Vários vídeos aí já do PFSense. Já saindo também do Ubuntu Server, do Mint e várias outras soluções. Espero que você tenha gostado dessa videoaula. E nunca esqueça do meu lema. Bora para a prática. Sucesso sempre. Abraço. Até o próximo vídeo.